Salve, salve, rapaziada do canal Fábio Giga Pro, estamos de volta, hein? Vocês pediram, vocês pediram, mandaram o direct, cadê o Giga? O Giga tá sumido, mas o Giga tá aqui, tá de volta. Tô aqui por vocês, devagarzinho, vamos voltando pro canal, vamos montar bastante conteúdo interessante, vai ter conteúdo motivacional, conteúdo informativo, também muita resenha, então vai ter pra todos os gostos, beleza? Hoje vamos fazer um treinão de peito, né? Vou mostrar pra vocês se o shape tá indio ou não, se eu larguei de treinar, se eu não larguei, ela tá falando, e aí, tá treinando, tá treinando? Mano, uma coisa que eu não faço na minha vida é deixar de treinar, posso não tá competindo, mas treinar faz parte da minha vida, mas vamos fazer esse treino aí e vocês vão ver se eu tô no shape ou não. Certo, rapaziada? Muita coisa da boa tá vindo por aí, cara, tô montando meu site, minha casa tá ficando pronta, é, o que mais? Tem conteúdo pra vocês aí, muito pesado, então aguardem, me sigam aí nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, que o Fábio Giga tá de volta, beleza? Então eu vou tomar meu pré-treino aqui agora, ó, eu gosto de fazer uma combinaçãozinha boa aqui, ó, eu gosto de tomar o Raze, tá, pega aqui, ó, Razezão, Junto com o Raze, eu meto a beta-alanina por cima, Ah, mas eu gosto da piniqueira, eu gosto, é um efeito colateral, a piniqueira, mas é gostoso, é gostoso. Tem que ir cortando. Então é isso, velho, bora começar o vídeo? De volta pro canal, treinão de peito, bora! Vou fazer meu treino mesmo, beleza? Beleza? Sem armação. Sem armação. É treino de verdade. Bom, começar com o superior de peito, que é o mais importante, tem que ter o peitoral saindo aqui de cima, então vou dar algumas dicas pra você, eu gosto de começar com supino inclinado no guiado, 45 graus, primeiro exercício. Vou dar uma aquecida aqui, né, depois da chuva que eu tô mexendo, tem que aquecer bem, né? Bora lá pra começar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 4X. Pode olhar aqui, ó. Olha, 4X. Tá agarrado, tá X4, tinha que ser uma X6, né? Falando nisso, agradece a galera aqui, cara, por ter comentado lá no vídeo. Rapaziada, muito, muito obrigado a galera que curtiu, compartilhou o vídeo, que deixou mensagens positivas. Eu li praticamente todas, só comentários bons. Muito obrigado mesmo pra vocês entenderem, né? Não achar que eu tô estentando nada. Que realmente é a história da minha vida, que eu tô compartilhando com vocês. e que eu contribuo para que vocês acreditem nos seus sonhos e também possa chegar lá, seja ele qual for. Então, brigadão, hein? E ó, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, é de graça. Só olha lá, se inscreve. Vamos lá, próximo exercício, supina inclinada com halter. Só que agora eu vou jogar o banco a 30 graus, pra tirar um pouco a sobrecarga dos ombros, certo? Pois é, só pra dizer a china must Ты? C mention aqui. Sem ajuda? Se me sentia sem ajuda? Agora, você deve ter perdido isso, pra não seracha. Entасть a cidade. Você falou isso, hein? Não. O problema não é o pé, o problema não é o pé, o problema não é o pé. Vamos fazer um supino reto máquina articulada, já fizemos aqui o peitoral superior, fazer o medial, eu gosto bastante dessa máquina aqui, ela simula como se você estivesse fazendo o qualter, mas com a segurança da máquina, vamos bater o stop ali, então dá pra ter uma segurança melhor. Caraca, pra sair da máquina, irmão, bate um desespero, é um malabarismo aqui. Tchau, tchau. Bom, fazendo aqui o quarto exercício. A gente tá fazendo um voador máquina, pra espremer bem o peito aqui, pegar a parte interna do peitoral, alongar bem as fibras. Esse é um dos exercícios que mais requer fibras musculares do peitoral. Então é um exercício que eu nunca deixo de fazer, pode fazer tanto aqui na máquina, que eu prefiro, porque a ação é constante, do que você fazer com o halter, porque em cima ele vai perder a ação, né? É por isso que eu gosto de fazer na máquina. É por isso que eu gosto de fazer na máquina. Uma dica que eu quero dar nesse exercício, como eu falei pra vocês, esse é um dos melhores exercícios que existe pra peitoral, que mais recruta fibra. Porém, pra que você realmente exija o máximo do exercício, na fase concêntrica. Porque aqui você vai estar esticando todas as fibras. Na fase concêntrica, você tem que esmagar o peitoral lá na frente, ó. Esmaga, 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 esmaga. Sente o músculo do peitoral contrair, ó. Tem gente que simplesmente faz um movimento aqui, ó, e volta. Você tem que esmagar aqui, ó. Esmaga, sente o peitoral, e volta. Aí, realmente, você vai entender o poder desse exercício. Bom, vou fazer o último exercício aqui agora, pra inferior. E já era. Supininho declinado, pra pegar inferior aqui do peitoral. Pra dar aquela finalizada. E é isso aí, rapaziada. Vocês vão ver muito conteúdo de treino agora. Muitas dicas de alimentação, dieta, suplementação. Então, vão acompanhando aí, que devagarzinho a gente vai encaixando. Estrela, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Feát without a disease. Do que foi? O que você quer?